LG, mano! Opa, e aí Phantom, mano? Como você tá, cara? Senta aí. LG, eu quero falar contigo, mano. Tem algo muito importante pra tratar. Tá, pode falar. Você quer ir pra um lugar mais reservado ou aqui tá bom? Não, acho que não tem problema. Como tá de noite, eu acho que ninguém vai passar aqui, não. É verdade. Então, mas fala aí, cara. O que foi? Olha, eu fico pensando muito naquelas coisas que você me falou, que você viu outra dimensão e que... Olha, pra mim isso não faz muito sentido pra falar a verdade. Sim. Até porque eu não acredito nisso. Não é cientificamente correto alguém viajar em dimensão porque tá em coma. Não é assim que funciona. Sim, faz sentido. Você me falou que viu o hospital e... Pera, muda de assunto. Muda de assunto. Muda de assunto. É, esse suco de café tá muito bom, mano. Café, café. Pera aí, vamos lá pra dentro, vamos lá pra dentro. Opa, Tuguinho, tudo bom, mano? Como você tá? Oi, oi, Tuguinho. Pera aí, vamos no segundo andar. Lá ele não vai conseguir ouvir a gente. Ah, acho que aqui é que dá certo. Sim, é, mas... Então, do que você tava falando mesmo? Então, quando eu fui pra outra dimensão, eu achei um hospital. Sim. E que era igual a esse que a gente tem aqui. E você também falou que tinha um hospital lá parecido, então acho que isso não deve ser coincidência. Espera, você pode, por acaso, me levar pra essa dimensão? Então, é isso que eu pensei. Tem um cara chamado Knight aqui na cidade e, aparentemente, ele falou que consegue viajar pra dimensões enquanto dorme. Ah, tipo, em sonhos? É, é. E como você tava em coma, era meio que dormindo, talvez se você conseguir fazer um sono profundo, talvez você consiga viajar em outra dimensão. É uma possibilidade, mas, assim, digamos que eu ainda não sei se eu posso te contar o real motivo, mas eu não posso escolher muito bem pra qual dimensão eu vou, o que eu vou ver e tudo mais. Então, como que você faz pra ir? Bem, eu uso o meu portal, mas pra poder abrir o portal, eu tenho que, pelo menos, saber como chegar na dimensão. Não, mas a gente não pode ir nessa sua do hospital, essa que você falou, pra ver se é igual a minha? Assim, meu portal não fica muito tempo aberto, mas dá pra gente ir lá sim, se você quiser. É seguro? É seguro? Eu acho que é, pelo menos. Ah, é um começo, né? Mas e se eu quiser abrir um portal pra dimensão do meu sonho? Então, você precisaria me trazer alguma coisa de lá pra eu poder analisar e meio que pegar as informações dessa dimensão. E como você arranca alguma coisa de um sonho? Eu não sei, eu não faço a menor ideia de como você faria isso. Pra falar a verdade, eu tenho uma ideia de uma coisa. Você, talvez, seja necessário entrar no sono profundo pra fazer isso, se isso realmente é real. Como você trabalha fazendo café e chá, pode fazer algum chá que te bote pra dormir mais fácil, você não acha? Até aí, sabe, eu entendi, eu posso chegar no sono profundo, mas pensando bem, cara, é um sonho. Como que eu vou arrancar algo de lá pra trazer pra cá? Eu só consigo trazer coisas que eu vi, memórias. Não consigo trazer nada físico, nada que você possa encostar, sabe? Não existe algum tipo de laboratório lá, alguma coisa? Talvez você não precise me trazer o que tem lá, talvez só os dados do que você analisou lá. E isso você pode lembrar na cabeça, não precisa trazer de verdade. Tá, isso é interessante. Isso é bem interessante. Quando a gente pode fazer essa viagem? Ok, eu consigo, mas eu preciso de um tempo pra poder dar uma arrumada no portal. Como eu melhorei a fábrica, ele tá precisando de uma manuseiçãozinha. Então, dois dias de meia-noite eu posso te encontrar aqui pra te levar lá? Tá, então daqui a dois dias, meia-noite, bem aqui na cafeteria, no segundo andar. Tá, o que eu preciso levar, o que eu preciso ter pra sobreviver lá, ou sei lá, eu posso levar alguma coisa pra lá? Eu não recomendo que leve, porque como é algo de outra realidade, eu não sei se pode dar algum problema. Recomendo não levar nada, pra falar a verdade. Tá, então a gente se encontra. Eu tive uma ideia sobre esse negócio de dormir, ter o sonho. Eu vou conversar com o pessoal e depois eu te falo, tá bom? Quem que era o cara mesmo que você falou, que viajava nos sonhos? É um cara chamado Knight. Eu já encontrei ele, mas ele é meio estranho. Eu não sei se ele vai querer me falar. Bom, mas eu já tenho um caminho pra seguir, querendo ou não, né? Bom, Phantom, obrigado, tá? Se quiser, pode pegar um café lá na cozinha por conta da casa, tá bom? Boa, aí eu gostei, eu gostei. Nóis. É, pelo jeito, vamos falar com o House, mas o que ele tá fazendo aqui fora? O que você tá fazendo aqui? Por que você tá fora da delegacia? Calma, cara, parece que o Pedrux, com as câmeras de segurança, conseguiu provar a minha inocência, LG. Tá, tá, pera. Então, se você é inocente, quem tava dirigindo o carro? Por que você deixou a pessoa pegar o carro? LG, você não vai acreditar, cara. Mas tudo aquilo que eu falei é real. O carro estava sendo dirigido por ninguém. Difícil de acreditar, eu sei. Eu não te vi lá e as câmeras, pelo jeito, provam, então... Exato. É incrível isso, mas é verdade. O Dini, você acredita nisso? Você tá bem com isso? Querendo ou não, foi as provas, né? Não tem muito o que fazer. Se ele é inocente, ele é inocente. Tá, eu falei que eu ia confiar em você se você fosse provado inocente. Então, é o mínimo que eu posso fazer. A gente tem que ver alguma coisa pra fazer um velório pra Poki, cara. Cara, é verdade mesmo. Tem que fazer isso daí, é o mínimo que ela merece, cara. Você tá pensando em alguma coisa? Ainda não, eu tô meio perdido. Me tira uma dúvida. Eu lembro que você me chamava de prefeito e sei lá o que, outra cidade. Essa cidade, tinha um hospital Igual o dessa cidade aqui? Não era só isso não Cidade era toda sempre chovendo De noite e tinha musgo azul Em volta dela toda? Não Tinha um local chamado Top Park lá? Que? Não, não Essa cidade é outra coisa E você conhece ela? Sim O que você sabe sobre lá? Cara, é difícil, é muito difícil explicar isso Quando eu tava em coma, eu fui pra lá Eu consegui andar em alguns locais, mas eu não sabia Você tava alucinando, se aquilo era verdade, se existia ou não O que você sabe, me conta O que eu sei é que essa cidade era próspera Todo mundo trabalhava e tinha lojas E ganhava dinheiro, até que o Apu Tomou o poder Esse Apu? O nosso Apu? Ou o outro Apu? Provavelmente o outro, porque esse daqui Apesar que esse aqui também tá concorrendo à prefeitura Eu que sugeri pra ele concorrer É muito confuso, é muito Tá misturando, é como se tivesse três universos Paralelos misturando a gente De universos diferentes O LG que era prefeito não é daí, e eu também não O LG que era prefeito e que eu conhecia Que era meu amigo Era de outro lugar chamado Utopia Aqui é a Utopia? Hã? O nome dessa cidade é a Utopia Ai, cara, é muito confuso É como se fosse essa cidade Só que diferente Tá, espera Então existe três cidades A Utopia Agora A Utopia Paralela, vamos chamar assim E a Top Park, esse é o nome de lá? É, é, Top City Top City Então Top Park era o parque da cidade, talvez? Era o parque da cidade Que não tinha no Utopia Que loucura É como se fosse três réplicas da mesma cidade E como você sabe disso tudo? Você conhece um cara chamado Pedrux? Conheço O que que tem? Ele tem uma máquina Ai, meu Deus do céu Eu não poderia falar isso Cara, tá vendo essa loja aqui do lado? Ela é uma loja de disfarce Dentro dela tem uma espécie de laboratório Ele tem uma máquina Que você consegue entrar na mente dele E compartilhar memórias E foi assim que ele me contou tudo sobre Top Craft Porque ele sim é de lá Tá, então o Pedrux é daquela cidade abandonada azul Até agora que eu saiba só ele é de lá Eu tenho um plano Vai dar certo Muito confuso É tudo muito confuso Eu preciso descobrir a verdade E eu vou dar um jeito Quer saber? As informações foram boas até Obrigado Tá, querendo ou não Isso tudo é muita informação Mas o melhor vai ser a gente parar e falar com o Phantom A parte boa é que Querendo ou não Tudo isso daqui é possível Só graças a enxada rox O servidor tem irmandade há mais de anos Mano Eu recomendo pra todo mundo Então se quiser o servidor de enxada rox Link na descrição, beleza? Sim, foi do nada Não me julguem Mas ó, tem um quadro aqui atrás, hein? Ó, ó, ó Enfim Shadow Como você tá, Sheldon? Shadow? Shadow? Mano, cadê o Sheldon? Ainda bem que você tá aí, Sheldon Ó, eu sei, Sheldon Que eu fiquei fora um tempo Mas Muita coisa aconteceu, sabe? Eu não tava muito bem E eu tô torcendo pro que melhor aconteça Agora o Phantom me mostrou uma coisa Sobre ir pra uma outra dimensão Eu, de novo, não sei o que vai acontecer Se vai dar tudo certo ou tudo errado Mas Cuida de tudo, tá bom, Sheldon? Eu conto com você Cuida de tudo Eu volto, tá, Sheldon? Eu volto Tá, eu sei que ele falou que não podia levar nada Mas Eu vou levar um biscoito pra comer no caminho E eu acho que eu vou passar na cafeteria Pegar mais um café Porque eu não tenho mais máquina de fazer café aqui em casa Sem falar daquele carro que eu aluguei Eu perdi aquele carro O que aconteceu com ele? Mas, enfim Vamos encontrar o Phantom Que é o que importa Querendo ou não Já é quase meia-noite E tá até Eu ia falar chovendo Mas tá nevando Bom Vamos entrar aqui na cafeteria E o Phantom deve aparecer a qualquer momento aqui, né? Eu espero, pelo menos Pera Ele falou que não ia poder levar nada, né? Será que eu pego um último cafezinho? Assim Querendo ou não Ele vai me levar pra um local diferente Então Se tudo der errado Pelo menos o último cafezinho Eu quero ter Eu tô com medo, pra ser sincero Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo E tantos problemas Eu só espero que o melhor aconteça Queria descobrir a verdade sobre A morte da Poki Sobre o meu passado Sobre aquela cidade estranha E eu não sei onde eu vou conseguir a resposta pra tudo Mas espero que isso sirva de algo Bom Vamos lá em cima Ver se o Phantom tá lá Ahn... É... Phantom? Ahn, que frio, LG Acho que ele não... Phantom? Mano, tá congelando aqui fora O que você tá fazendo aí? Como você trouxe? Por quê? LG, eu bati numa pedra ali E daí meu carrinho Vou pra cá, mano Meu Deus Tó, pega um café Vai, toma um cafezinho Pra esquentar Obrigado, LG Você me deixa com dúvida Se você é realmente a pessoa Que eu devia trabalhar junto Mano, ainda bem que você me deu esse café Porque eu tô morrendo de frio Obrigado, LG Então, tamo junto Tá, e aí Eu tô aqui e é... E é meia-noite Como que a gente vai pra lá? Seguinte, eu vou te levar pra um lugar muito secreto Mas você não pode mostrar pra ninguém Tá me ouvindo? Tá, é... Tu falou uma coisa sobre eu não poder levar nada pra lá Eu deixo minhas coisas aqui O que que eu faço? Bem, você não vai poder levar nada no bolso Nada com você Você vai poder levar Deixa tudo aí Tá, pera Eu devo ter algum balcão aqui Vamos lá embaixo Lá embaixo tem alguns balcões Eu posso guardar tudo lá Acho que ninguém vai mexer Até por causa que a gente não tá inaugurando aqui ainda Ô Phantom Oi Por acaso, eu posso levar um livro? Não, não pode levar nada Ah, é que eu tenho esse livro aqui Só que eu não consigo decifrar o que tá escrito nele Sei lá, vai que, né? Mas tá Pronto, pronto Meu óculos É? Acho que eu não tô com mais nada Tá, eu vou levar isso aqui pra comer no caminho, tá? Tá, não é meu perigoso essa velinha aqui perto dessa madeira, não? Ah, não, é de plástico Ah, entendi É pisca-pisca de árvore de Natal Tá, tá, ok, ok Então, eu preciso que você me siga até esse lugar que eu tô falando Mas, como você viu, não vai dar pra ir de carro, né? Meu carro tá meio que preso Então a gente vai ter que ir a pé Tá, beleza Vamos lá, então Prepara aí que a gente vai ter que andar bastante Ok, LG Esse aqui é o lugar secreto que eu tô falando Espera, por que aqui não neva? Bem, porque eu não sei Boa pergunta Talvez seja porque a fábrica tá poluindo o meu ambiente Tem essa possibilidade aí também Ah, tá, entendi Ó, sua fábrica tá ficando legal Tá muito da hora Ó, tem uma pipa Não, uma pipa Bom, enfim Então, esse portal, ele tá escondido num lugar muito secreto e difícil acesso Porque é algo perigoso, né? É, eu acho que eu nunca consegui achar Mas e aí, onde que ele tá? Aqui, é isso aqui, ó Onde? Aqui, ó, é esse treco aqui Ah, isso? É Eu achei que era o motor do micro-ondas gigante Não, 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 não A gente tem micro-ondas menores aqui Pera, isso aqui não é uma fábrica de micro-ondas? Não, ué É uma fábrica de carro Você não tá vendo aqui um monte de carro? Não, você não acha que fosse uma fábrica de micro-ondas De geladeira, essas coisas de cozinha De onde você acha que tá vindo os carros da cidade? Acho que eles só tão aparecendo? Ah, eles só quebram e dá defeito? Achei que o Tuguin fazia na mão Não dá pra ficar fazendo carro na mão, LG Tá maluco? Ah, é que uma fábrica desse tamanho dá tanto problema É estranho, né? Tá, Phantom, quer saber? Eu, eu não sei E se eu for lá e ficar preso? Você vai comigo ou não vai? Bem, LG Agora que você tocou nesse assunto Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer É ficar aqui do lado de fora Porque se der algum problema com o portal Ninguém vai saber que a gente estrou lá Então, eu acho que eu tô aqui pra poder fazer manutenção no portal Mas, mas eu não sei Eu não conheço lá Você conhece? Como a gente, e como, sei lá Eu não sei o que fazer lá Eu também não sei Eu não conheço lá Eu fui lá uma vez e voltei Tá, tem algum jeito da gente, sei lá Se comunicar lá? Peraí, eu tive uma ideia Calma aí Tá Deixa eu pegar aqui Ok, eu tenho essas pílulas aqui Que dentro delas tem um chip Tá Esse chip vai permitir que a gente possa se comunicar Mas você falou que eu não podia levar nada Exatamente Por isso que vai estar dentro do seu organismo Ah, tá Entendi Ai, que ruim, Phantom Nossa, eu não quero mais nem comer o biscoito Até perdi a fome Ok, você tá preparado? Tô Tô Eu vou passar as regras Não quebra nada Não traz nada de lá pra cá E você tem 20 minutos Só? É o tempo que o portal pode ficar aceso 20 minutos Tá, e como que eu faço pra falar com você? Você só fala Eu vou estar te escutando Eu vou estar com o fundo de ouvido Tá Então, vai, vamos Eu tô pronto Calma lá Eu vou ligar aqui o portal Liga no portal, hein 3, 2, 1 Tá Ok, o portal foi ligado com sucesso Cara, isso dá medo? Não, não temos tempo pra perder Já falei 20 minutos O tempo tá passando Pode trair Phantom Se eu morrer, cuida do Sheldon Teste de comunicação LG, você conseguiu passar? Phantom LG Tá me ouvindo, Phantom? Teste de comunicação LG Oi Som Som, tá me ouvindo? Pânico, pânico Yo, yo Tô ouvindo Tá Eu tô aqui Você tem 19 minutos pra explorar Não vejo o portal Eu vejo uma muralha gigante Um buraco no teto Phantom Tem uma muralha gigante E o teto é de bedrock Mas tem buracos Tá Como fizeram buracos num teto de bedrock? A minha pergunta é como tem um teto de bedrock Phantom Tem um problema aqui O que tá acontecendo, LG? Fora o fato daqui Ser uma Uma muralha Infinita Tem coisas que eu conheço Eu vou falar mais baixo, Phantom Tô com o pé de conta Só assim Phantom Sabe aquela barra aqui A do Gabriel? Sim Ela tá aqui Tem uma placa Aqui é uma loja de experiência Cartório de Utopia Esse é um documento oficial do governo de Utopia Esse documento comprova a compra de um terreno na cidade Assinado Luiz E a cara do nosso gerente do banco Phantom Phantom, você tá me ouvindo? Phantom LG, LG Phantom Eu tô com medo, Phantom LG, você vai ver muitas construções parecidas A PUC A PUC Não, ela não tá aqui Eu tô numa coisa que parece loja da PUC Tá Phantom, o que você sabe daqui tanto? Eu sei que tem construções parecidas com o que a gente já viu E basicamente que tá abandonado Você tem um caderno aí pra anotar? Tenho, tenho Tá com o caderninho aí então, né? Sim, tô anotando tudo Tem a loja do Jonathan do Drill Loja Jonathan É um pouco diferente, mas ela ainda tá aqui O que mais? Pera Tem o banco? Sim Banco não, hospital, mas também tem o banco Eu ia falar do hospital, mas também tem o banco Tem o posto Tem a minha loja A loja de minérios Tem a sua loja? Sim, a minha loja Mas ela já tava na cidade antes Eu só comprei ela Se eu abrir alguma porta aqui vai dar problema Ou eu posso abrir portas? Acho que você pode abrir Só tenta não trazer nada aí pra cá É igualzinho a minha loja Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Eu falei do posto e do hospital? Falou Então eu não tô ouvindo um barulho Te esconde Corre pro posto Corre pro rosto Cara, tem alguma coisa aqui eu acho Ou não Eu não sei Mas eu ouvi um barulho Tá, calma Esconde Os carros aqui são diferentes Anota isso Os carros são diferentes Tem carros aí? Uma Kombi É diferente É bem diferente Ok O que tinha pra cá Acho que já se foi Tá, pera Calma Hospital Será que eu entro no hospital? Não, hoje não Hoje não Em outro momento eu posso entrar aqui Se tá tudo certo aqui Vamos tentar melhorar E daí a gente entra A loja Caldeirão tá aqui Aquela construção gigante Que tem em cima do morro, sabe? Sim Tem ela aqui Tá escrito um coração Ai Coração Utopia É tipo Ai Love Utopia Eu acho que o nome da cidade é Utopia Parece aquelas placas de cidade, não é? É Tem Tem sangue no chão aqui Deixa eu desviar Eu acho que Aqui é um centro comunitário Algo do tipo Tem uma lápide igual Cara, tem uma lápide Descanse em paz Biel Biel? 18 do 8 de 2022 O nosso biel? Mas o nosso biel destruiu essa própria lápide O que tá acontecendo, cara? Barraca do house Tem uma barraca do house Anota isso Barraca do house Você anotou a lápide também? Então Anotei A barraca do house faz sentido Digamos que o house viu daí Casa do deletinho Eu 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 entro na construção gigante? Bem, acho que não tem problema Não tem ninguém aí Tá Tem muitas câmeras aqui Tem um tribunal Tem um tribunal aqui Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho de porta Toma cuidado Tá Além do tribunal Tem tipo uma sala de conferência Eu ouvi barulho de novo Eu acho que aqui é uma prefeitura Eu vou sair daqui Calma, eu vou sair daqui Calma, eu tô correndo Eu vou fechar a porta Eu não tinha como tava Eu anotei Quando eu mexo em alguma coisa Eu começo a ouvir barulhos Isso estranho Tem Mas tem alguém aí? Você viu alguém? Eu não sei Não, eu só ouvi Aqui é muito estranho É tudo muito fechado Sabe aquele restaurante Que tem atrás do posto? Sei Aqui tem a mesma construção Só que tem uma letra R É uma letra R? Eu acho que é uma letra R Tem uma placa chamada Charme dos Poder E é uma foto do House Esse R faz sentido então Será que aqui é do House? Aqui também é um restaurante Ok Tem um segundo andar Eu vou subir Cuidado com as escadas Porque a gente tá velha É uma loja isso Tem uma escadinha de mão Vou subir, calma Tá Aqui tem um banheiro unissex Isso tem Três apartamentos Você consegue entrar nesses apartamentos? Não Todos tem portas com senha Não dá pra ver nada? Dá pra ver pela frestinha Um deles tem um quadro com rato Quem? E o Apu! O Apu tem um rato! O Apu tem um rato! Peraí O Apu? O Apu? O nosso Apu? O nosso Apu! Eu acho, né? Tem um quarto aqui Que tudo é muito roxo Quarto roxo Nada faz sentido É muito feio Eu não sei É estranho falar Que eu acho que deve ser meu isso? Bom, tem um apartamento Tem mais um apartamento Que mais um quarto é Ele é ciano E tem livros e baús Mas não tem nem nada Que indique de quem seja Eu vou... Eu vou... Quanto tempo eu tenho, Phantom? Quanto tempo eu tenho? Você tem 5 minutos Tá, eu vou ouvir mais um barulho Toma cuidado A gente não sabe se isso tá abandonado mesmo Quanto mais tempo passa Mais os barulhos aumentam Tem mais carros Tá Calma Tem um correio bem menor aqui Placas Novos itens na loja da Pouque Finalmente temos o correio do Jaiminho Anota! Correio Jaiminho Eu tenho que verificar esse mesmo nome A Pouque? Já sabemos, mano Nova loja do Pixos Minérios agora Ao lado da loja da Pouque Super promoção Pack de torradinha por 5 jindins Ultra Master Blaster Desconto na loja de Minérios Tem um galpão Que é igual aquele Que o Tuguin comprou Pra fazer a loja dele de carros A Nails? Isso O que é perto da delegacia Tem uma loja toda de bedrock E tem a delegacia Mas... Tem uma explosão enorme Tanto nela Quanto na muralha atrás E a muralha parece que tem umas Uns 10 blocos de camada Alguém explodiu a delegacia? Parece que foi um meteoro Pra gente ter ideia Tá, isso é um problema também Quanto tempo eu tenho, Phantom? Um minuto Tá, eu... Eu vou entrar no banco O que acontece quando acabar o tempo? O portal fecha Tá, então rápido Rápido Deixa eu ver aqui Eu sei onde eu ia olhar Aqui, achei Lembra aquela parte do baú Que fala o nome de todo mundo Que tem o seu dinheiro pra receber? Anota Tuguin Pedrux LG House Night Apu Pial Mendraque Carlin Delete Copiou? Copiou Tá, Phantom Copiou tudo, né? Eu vou agora Na sala do Luiz Eu vou na sala do Luiz Não, não Volta agora Não, tem tempo Tem tempo Você tem 30 segundos Volta Tá, calma 30 segundos Volta agora Calma, eu tô chegando Eu tô correndo Eu tô correndo 15 14 13 Calma, vai dar tempo 12 Vai dar tempo O Phantom Vou conseguir Calma 10 8 9 Vando Você tá contando errado Meu Deus Eu perdi a conta Volta agora LG Vai fechar O portal tá aqui É só passar por aqui 3 2 1